Música Ministro de Finanças, ATT, inflação não acontece e arrelaram, impacto o se folha em combustível no AIRAN e o mercado internacional. E a segunda-ané, Ministro de Finanças, Rui Gomes, encontrou o primeiro-ministro Tauru Matanruak, o de colher, quando a inflação não acontece e arrelaram, no progresso e execução do orçamento geral do Estado, tinha renduá o anulo recintolum. Tui Gomes, inflação não acontece e arrelaram, lá os impactos se amanheceram o bot, mas vejo se folha em combustível no folha em AIRAN e o mercado internacional. A questão segunda, o que colocamos com a inflação? Agora, parece que sai objeto, fila-fale, debate, discussão. Então, precisa ter a inflação e a timor-leste, e o fator ruim que influencia até a inflação. O fator primeiro é o preço dos combustíveis, como os preços AIRAN. O preço não é inflacionário, mas o momento é o Italo, e a nação será livre, mas o timor-leste. Portanto, lá estão, salários, mas aqui, implica a inflação. Aliás, salários, se dá o que é a mudança durante a dinâmica no centro. Foi na lei, mas a gente sente que a inflação não sai. E não é lá, se tem o timor-leste mora. Se a inflação, por exemplo, a inflação identifica a inflação e a nação azeana, a nação sira-aseana, por volta de 5%, e a Indonésia até mesmo 5%. Na inflação, a inflação é errana. E também, por exemplo, se a nação azeana importa, se a nação azeana, Portugal, 11,5%. Ou se a Austrália, 8%. Portanto, ainda não significa que a tendência é global. Se a nação azeana é importadora, se a nação azeana é mais livre, se a nação azeana, por exemplo, 25%. E também a inflação e a Egito, 60%. Portanto, isso se dá o que torre double digit. Isso é 8,1%. Ou seja, depois da especulação que acontece em janeiro, aqui está a outra explicação, a cada ano explica a especulação no mercado, então a inflação começa a estabilizar. Portanto, a minha tumba 8,1% e espera que até o fim do ano a minha bela estabilize a 7% com a 6% azeana. E bati na unha em 24%, 25%, a minha projeção é por volta de 4%. Portanto, ainda não é surto, se a nação azeana acontece, também Timor-Leste, importador de sessão. Agora, quando a inflação azeana é mais livre, a produtora começa a produzir baraclietano. Também ainda não é uma coisa que a colheia com a oferta, a almoça de demanda. E tem a demanda não é boa, mas tem a oferta nesse aqui, então quando está aí, balanço e não vai, automaticamente não é preço, não é? Tama aí a equalizer, não é? Tama aí a equilíbrio. Então, ainda não é uma questão de rua na minha amiculia, a sua excelência, o primeiro-ministro. Ministério de Finanças, livre de direção geral da estatística, força índice, preço, consumidor e o fulano de janeiro, tinarindo a rua nulo, resimto alun, saiba por cento tolo, ponto alun, comparar o fulano dezembro, tinarindo a rua nulo, resimto alun, neve o por cento zero, ponto iném. Agustin da Costa, Celino Lopes, CMN.